Oi gente, bom dia, boa tarde. Eu e Vini, com calor lascado, estamos indo no shopping. A gente já foi no centro da cidade, né? Vini tá aqui do meu ladinho. Eu respeito meu filhote. E a gente vai no shopping, se der comer, se der o gravo. E depois a gente vai no da-bó. A gente tá pensando em passear em uma cidade vizinha. Mas a gente vai animar, né Vini? Se a gente ver que não quer ir mais, a gente vai no outro dia. Eu tô aqui em Mojitos Cruzes. E ainda... Ioiô, aquele negócio que você me perguntou, eu nem vou falar em vídeo, tá Yolanda? Tamo esperando a resposta. Tá amiga? Continua aí nas suas orações. Olha lá. Aqui é o... Mojitos Cruzes. E foi Vini. O Vini tá preocupado porque... São Paulo é assim, galera. É um olho no peixe e outro no gato, tá? Esse aqui é o Mojitos Shopping. Nós vamos entrar ali. Vamos ver o que se faz. Nossa! O que aconteceu com a minha câmera? Olha lá. Ai! Que estranho. Não sei. Gente, ficou negativo aqui a minha câmera. Não sei o que aconteceu. Bom, mas é isso. Agora nós vamos... Né? Dar um... Ó! Nossa! Vou dar um pause aqui. Shopping vazio. São dez e pouco da manhã. Tá? Aí eu vim... Até as promoções que eu peguei. Da Marisa, mas... Não tem. É... Só na loja que eu tava mesmo. Que eu comprei. Agora vou encontrar aqui que o Vini foi beber água. A gente vai na Riachuelo. Cansado já. Gente, olha aqui. Pega um sol aqui dentro do shopping. É uma belezinha. Belezinha. Tem que andar de óculos escuro dentro do shopping. Agora vamos aqui. Pera aí. Galera. Ó. Eu vou comer aqui no shopping. E depois a gente vai comer no... Box 30, que chama. E quando a gente vai lá pra uma cidade vizinha... Vou gravar pra vocês. Vou fazer uma amiguinha minha. Vamos ver se eu acho ela. A ela. Tá? É isso. Tudo caro. Não compramos nada aqui no shopping. Como sempre. Não compro de jeito nenhum. E... É complicado. Shopping pra mim não rola. Sou pobre. Mesmo que se eu fosse rica, eu não ia comprar coisas que eu sei que valem menos da metade. Entendeu? No shopping. Porque o que que acontece? O aluguel de loja de shopping é o olho da cara. Então as coisas tem que ser caras pra poder manter, né? Rico é o dono do shopping, galera. É isso aí. A gente vai se falando. Ó, a louca já tá aqui em Biritiba, Mirim. Achei uma loja aqui babada e confusão. Chama Opção 10. A minha coleguinha aqui é proprietária, gente fina. A gente comprou umas coisas que depois eu vou mostrar em vídeo pra vocês. Aqui tem cada roupa. Gente, tudo aqui 10 reais. Galera, eu fui na de Suzano, já tá de 10, já tá de 12. Então lá eu não vou mais. Ó, tem bolsa. Tá vendo? Aqui, ó, lingerie. Olha aqui, ó. Que lindo, ó. 10 reais. Sutiã de amamentar. Sutiã de amamentar. Minha amiga tá falando aqui, ó. Olha lá, por 10 reais, gente. É, você que mora em Biritiba, aqui perto, se você vier pra cá, ó. Ó, eu tô levando umas coisinhas aqui pra mim, ó. Opa infantil. É colado com a matriz, tá? Então vocês... Vou repassar ali agora a sopa pra vocês até ali. Olha, gente. Olha aqui esse conjuntinho aqui, ó. Feira da madrugada, tô fora. Eu não quero mais saber de São Paulo. Já falei pra vocês, né? Olha a saia preta ali, ó. 10 reais. Gente, é muito lindinha a sopa. Ó. Calça. Agora, olha aqui, ó. Tem até do Thais aqui, gente. Quer ver? Olha. Chinelos. Ipanema. Original por 10 reais. Jesus. Ó. Masculino. Olha que bonito. Isso é bode? Isso é. Nossa, que lindo. E tem tamanho grande? Tem. Tem aí de oncinha? Olha, gente. Manga longa, o bode, 10 reais. Eu vou pra... Você acha que eu vou... Vim de carro sossegado a 16 quilômetros. Você acha que eu vou lá pro Brás? Vou nada. Chega de São Paulo. Tá muito perigoso lá. Nós vamos falar isso aí em outro vídeo, tá, galera? Pode ficar sossegado aqui o pouco. Olha os toques, olha. Olha que legal. 10 reais. Olha isso aqui. De manga longa. Tamanho 8. Gente, olha. Onde é outro? Onde é outro? Olha aqui. Tem outro? Tem. Olha aqui, ó. Borrachado. Ótima qualidade. Olha. Borrachado. Tem um mais lindo que o outro aqui, ó. Olha. 10 reais. Moletom de manga de toca, ó. Por 10 reais. É isso. Gente, seguinte. Eu postei no Insta esse quadro aqui, porque eu até desmontei agora. Tava aqui todo branco. Aqui eu pintei de azul. Nunca eu fui pintar de azul. Eu tinha protegido aqui a figura. E daí o que aconteceu? Deu uma levantadinha assim com o spray, pegou tinta azul. Na beiradinha aqui, onde era pra ser o paspatur. Tá? Paspatur é essa borda branca que vem antes da moldura, tá? Pra quem ainda não sabe. Aí, galera. Me fez e deu prata aqui. Mas eu não gostei. Porque ficou meio escurão. Aí, glória a Deus, aleluia. Eu achei o resto de contact branco. Eu vou adesivar. Vou montar o quadro. Depois eu mostro pra vocês. E aí, por que que tá essa bagunça aqui, ó? Porque essa minha mesinha de centro também eu vou adesivar essa... a parte de cima com esse contact aqui que é o mesmo do baú que sobrou e o mesmo que eu refiz a caveta daqui do... do meu rack. Então, eu volto daqui a pouco. Gente, olha. Agora tô dando acabamento aqui, ó. Essas partinhas aqui não tem problema não porque vai pra... atrás da moldura ali. Então, eu tô... Ó. Eu cortei já as quinas. Pra poder dar o acabamento legal. Agora eu vou tirar daqui, ó. Tá vendo? Põe a mão aqui pra mamãe ver. Porque aí a gente se corta com o estilete e tira aqui, ó. Olha. Então, agora aqui... Eu já cortei. Tá vendo? Tirei essa... Essa parte aqui. Agora é só unir aqui, ó. As duas partes. Tá vendo? Pra dar aqui essa quina, ó. Tá vendo que bacana? Essas partinhas aqui que ficou tortinhas não tem problema de trás aqui, não. Porque vai ficar atrás dali da moldura. Gente, ó. Depois de muito trabalho... Não muito, tá? Mas, olha. Fiz um passe-pattour de... Contacte. E aqui ficou dourado. Adoro. E atrás já encapei com... Segura aqui pra mim. Com essa fita... Já encapei com essa daqui. O acabamento lá atrás. Ó. Ficou muito lindo. Então... É isso aí. É isso aí.